E aí galera, beleza? Chegou aqui mais um jogo aqui, Uncharted 3, demorou um pouquinho para chegar e tal né, mas chegou, chegou ele e o Batman, vou fazer um box aqui do Uncharted 3 para vocês, é isso aí, rapidinho aqui, um box direto lá da Uncharted 3, abrindo aqui para vocês, então, só agradecer o pessoal que me acompanha nos vídeos aí, abrações para vocês aí, tem o Marcelo lá, o pessoal da PSN, o pessoal que acompanha os vídeos aí, e desejando já um Feliz Natal aí para a galera que acompanha, né, e um próximo ano novo aí, né, que todo mundo consiga comprar um Playstation Vita aí no ano, no ano que vem, quem sabe, né, tomarem, quem sabe também não peguem não para fazer um box, Vamos ver aqui, acho que sim esse plástico aqui, hein, vamos ver, Uncharted 3, americano, na direta da Fairhouse, demorou um pouquinho, para chegar mais para aí, vamos abrir aqui, aqui, aqui tem uma propaganda, propaganda, propaganda aqui do Starhawk, acho que é o Beta, né, Multiplayer, Public Beta, aqui vem um código aqui, para você poder acessar o Beta do Starhawk, é isso aí, tem o manual, aqui ó, vou mostrar para vocês, manual, um Sharted 3, mais o Disco, tirou o Disco aqui, Disco de um Sharted 3, bem bonito, Sharted 3, Drake's Deception, jogão, concorrente aí é a Jogo do Ano, né, junto com o Batman, aqui que eu vou fazer o unboxing, logo mais também, tem o manual, manual, parte de trás do manual, tem o Online Pass aqui, tal, para ativar, manual preto e branco, tal, tem até uma propagandinha do Uncharted, né, Golden Eps, ou PS Vita, quem sabe, né, logo mais a gente não tem em mãos, né, o PS Vita, que é a parte de dentro, né, tem um encarte legal, bonito pra caramba, acho muito louco, jogo que vem assim, que se encarte dentro, acho bonito pra caramba, aqui a parte traseira do Uncharted, material, e na lateral dele até vem aqui, né, a região aqui, tá escrito como UAU, né, tipo, roda em todos os consoles e tal, difícil vir aqui, que geralmente, quando é americano, vem região 1, né, ou o europeu vem região 2, ou o asiático 3, né, então é legal ter isso aqui, às vezes tem muita gente que não sabe que o jogo de PS3 não tem trava, né, então é bom ficar bem explícito, assim, sei lá, mas tem gente que tem essa dúvida. Aqui no jogo tá falando, dá pra jogar online, 720p, 1GB, né, requer 1GB pra instalar no HD, e o jogo é 3D, né, também aqui pra vocês, ó, 3D, o jogo é 3D, né, tem suporte, se ativar na TV 3D, vai poder apreciar ele em 3D, e falando que tá muito bom. Deixa eu colocar o jogo aqui, Uncharted, mais um manual, win card, tá lá, é isso aí, Unbox, of fora house, Unbox, Unbox, UAU, Unbox, 3D, americano, pra vocês no canal Alexandre Ru, Valeu galera E o próximo vídeo é aqui O unboxing do Do Batman aqui, lacradinho O próximo vídeo é o unboxing dele, beleza? Falou galera, valeu, tchau